Livro de Gênesis 19, versículo 17, Deus está dizendo pra Ló, pra escapar-te por tua vida. Deus está dizendo pra alguém aqui hoje que está me vendo. Deus está dizendo pra você, ei, escapa-te por tua vida. Deus está dizendo pra você aqui, é você mesmo. Deus está dizendo pra você que é tempo de mudança, não é tempo de você ficar olhando pra trás. Ei, talvez você tentou até aqui e você não conseguiu. Deus está dizendo pra ti, ei, estou te dando uma última chance, tempo de você se posicionar. Deus já te deu várias chances e você a desperdiçou, mas Deus está dizendo pra você hoje, nesse exato momento, é tempo de você se posicionar, é tempo de você escapar por tua vida. Ei, o inimigo ele quer te destruir, o diabo ele quer te destruir, ele está querendo apagar a tua história, ele está querendo destruir a tua família, talvez a tua família já foi até destruída, mas eu quero dizer algo de Deus pra sua vida, se você se posicionar com Deus hoje, se você se confessar diante de Deus, se você se adobrar os seus joelhos, se você falar pra Deus, Senhor eu me arrependo, eu não aguento mais, muda a minha história, ei, Deus vai mudar a tua história, Deus pode restaurar a tua família, Deus pode restaurar os teus sonhos, Deus está dizendo, ei, deixa eu entrar na tua vida mais uma vez, deixa eu mudar esse cenário que o diabo destruiu, deixa eu colocar em ordem tudo que o diabo tirou fora do lugar, Deus está dizendo pra você, é tempo de posicionar, ei, talvez você ache que ninguém acredita em você, mas eu quero dizer algo de Deus pra você, Deus acredita em você, eu acredito em você, eu acredito que Deus pode mudar a tua história, eu acredito que Deus pode te tirar você daí onde você está, ei, Ramanara Subia, essa lágrima que está escorrendo sobre o teu rosto nesse exato momento, Deus está dizendo pra você, Ramanara Subia, deixa eu enxugar as tuas lágrimas, deixa eu cuidar nos mínimos detalhes da tua vida, deixa eu mudar a tua história, ei, escapa-te por tua vida, ei, talvez você desistiu do chamado que Deus tem na tua vida, talvez você desistiu da tua família, talvez você desistiu até de você mesmo, mas eu quero hoje, nesse exato momento, nesse dia chamado hoje, Ramanara Subia, lembrar você da promessa que Deus te fez lá atrás, ei, você foi escolhido, você foi escolhida, separado, desde o ventre de tua mãe, e o Senhor diz pra ti, se você se posicionar hoje, se você dobrar o seu joelho hoje, se você voltar pra presença de Jesus hoje, ai, Ramanara Subia, ele vai mudar a tua história, ele vai restaurar a tua casa, ele vai colocar em ordem tudo que está fora, ai, Ramanara Subia, é tempo de posicionamento, é tempo de posicionamento de viver o novo de Deus, ei, seja como Ló, obedeça a voz de Deus, não seja como a esposa de Ló, que olhou pra trás, ai, Ramanara Subia, e virou estátua de sal, para de ficar olhando pra trás, para de se preocupar com o que as pessoas vai pensar de você, para de ficar se preocupando, Ramanara Subia, se você vai agradar a OBEI, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus mudar esse cenário, ai, Ramanara Subia, deixa Deus fazer o que você não pode fazer, a tua casa é de Deus, a tua família é de Deus, a promessa de Deus está de pé pra tua vida, Ramanara Subia, e o Senhor te diz mais uma vez, escapa-te por tua vida, escapa-te por tua salvação, ei, o céu ele é real, mas o inferno também é real, se Jesus voltar pra você hoje, se você morrer hoje aqui agora, nesse exato momento, qual é o seu destino? Ai, Ramanara Subia, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus mudar o seu cenário, ei, não importa, não importa o que aconteceu até agora, se você se posicionar, Deus vai mudar a tua história, sabe por quê? Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, Deus não desiste de você, Deus se importa com você, hoje ele te dá uma última chance, ele está te dando uma última chance, não desperdice, Deus ama você, ei, talvez você está achando que não dá mais jeito, talvez você está achando que não tem mais solução pra você, que aí não há mais esperança, eu quero te dizer algo, enquanto houver vida, enquanto você respirar, haverá esperança pra você, e enquanto se arrepender, haverá perdão, Deus está pronto pra te perdoar, volta pra Jesus, deixa ele mudar o teu cenário, não importa o que aconteceu, não importa o que as pessoas vão falar, não se preocupe, se preocupe somente em adorar a Deus, se preocupe somente em agradar a Deus, porque você com Deus é maioria, desiste não, não deixe o diabo destruir a sua vida, como ele já tem feito, não deixe ele acabar com a tua história linda que Deus tem pra você, você tem chamado, Deus te quer no altar, ei mulher, Deus te quer no altar, homem, Deus te quer no altar, Deus te quer falando do amor dele, evangelizando, pregando, louvando, adorando ele, ei mulher, volta pro círculo de oração, ai, ebara súbia, Deus sente saudade das madrugadas que você orava, ei, kemanaga súbia, ei homem, Deus sente saudade de quando você falava com ele, de quando você entrava no seu quarto, quando você falava com ele no particular, de quando você conversava com ele dentro do seu carro, quando você conversava com ele andando de bicicleta, quando você conversava com ele lavando a sua louça, limpando a sua casa, de quando você conversava com ele, ai, e a canaraba súbia, somente no seu pensamento deitado na sua cama, ei, Jesus te ama, ele sente saudade, ele sente muita saudade de você, o seu lugar está vazio te esperando, Jesus te ama, e se você ainda não confessou Jesus na sua vida, ei, confesse a Jesus como seu único, suficiente salvador, porque ele é a saída, ele é a esperança, somente ele pode mudar o nosso cenário, assim como Deus mudou a minha história, ele vai mudar a tua história também, assim como Deus mudou o cenário da minha vida, Deus vai mudar o teu cenário também, mas você precisa simplesmente, posicionar como servo, você tem que se posicionar como soldado de Cristo, você tem que se posicionar como vaso, ai, ebanara súbia, ei, vaso, é tempo de tirar essa poeira que está aí nesse vaso, é tempo de encher o vaso de azeite, desce na olaria, é tempo da rabassúbia, canaraia sérbia, é tempo de você se posicionar, tem vidas esperando para ouvir do amor de Deus através da tua boca, anaya canabassúbia, tem vidas esperando, raibedea súbia, ouvir o teu testemunho, porque o teu testemunho mulher, o teu testemunho homem, vai impactar vidas, vai salvar vidas, vai edificar vidas, Deus vai restaurar vidas através da tua, conte a tua história, conte o teu testemunho, porque Deus vai mudar, Deus vai mudar esse cenário, somente creia, confia, porque Deus ele pode fazer, vou orar pela tua vida, Senhor em nome de Jesus eu apresento a ti Pai, cada vida Senhor que está vendo, ouvindo este vídeo Pai, que o Senhor venha ao encontro de cada um Pai, repreenda Senhor, toda armadilha de Satanás, Espírito Santo de Deus, todos dados, inflamados, papai do inferno, toda seta maligna, que caia por terra agora na autoridade do teu nome, Pai, muda o cenário, muda Senhor a história dessa pessoa, eu creio Senhor, que o Senhor pode mudar vidas, eu creio que o Senhor pode restaurar essa vida, essa família, que foi destruída pelo inimigo, Pai, muda o cenário, papai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Jesus te ama, Jesus ama a sua vida, eu sou a Michele Ferreira, e Jesus te ama, Jesus acredita em você, e eu acredito em você, volta para Jesus, deixa ele mudar a tua história, e eu acredito em você,